Bom dia, bom dia ao torcedor botafoguense, bom dia a todos, em nome do presidente Adalberto Batista, a gente vem apresentar aqui o zagueiro Rafael, Rafael Rodrigues. O Rafael é um atleta que foi acompanhado por nós desde o ano passado, no Havaí, e esse ano ele se solidificou, se consolidou, teve uma temporada com muitos jogos no Confiança na Série C. Com o final da primeira fase da Série C e com a não classificação do Confiança, nós entendemos que ele seria uma ótima opção para substituir o Lucas Dias, a saída todos nós sabemos, o Lucas recebeu uma proposta do exterior, tinha uma cláusula de saída, e nós entendemos que o Rafael pode substituí-lo com bastante eficiência. Tem um estilo um pouco diferente do Lucas, é um jogador que tem mais velocidade, mais rápido, tem um poder de deslocamento muito interessante, é um jogador que promete bastante, a gente confia muito no Rafael, não foi acompanhado um jogo, dois jogos, foram vistos dez jogos aproximadamente inteiros para a gente trazê-lo e a gente vem com muita confiança recebê-lo aqui no Botafogo para que ele possa nos ajudar nessa sequência do segundo turno. Esse ano ele jogou dezesseis dos dezoito jogos do Confiança na Série C, e um número muito interessante aqui é que ele é o atleta que mais, principalmente na posição dele, é o atleta que mais venceu duelos defensivos na competição. tem 83,33% de duelos vencidos. E, realmente, quando você assiste os jogos com o Rafael jogando, a gente vê um atleta muito aguerrido, muito focado, é um atleta que entrega tudo dentro de campo, joga com muita atenção, muita seriedade, não é, Rafael? Então, a gente está muito feliz com a sua presença aqui, também queria agradecer a você pela confiança. Eu sei que tinha outros clubes também interessados na sua contratação, e a gente vai fazer de tudo para ter sucesso juntos aqui, tentando te receber bem, tentando te proporcionar todas as condições ideais de trabalho, tá bem? O modelo de contrato também, o Rafael vem até o final da Série B com uma opção já acordada de compra junto ao Confiança. Então, é intenção nossa, conforme ele se adapte e produz aqui, que realmente a gente tente ficar com o Rafael nos próximos anos. É uma intenção nossa, vamos ver, tomara que isso aconteça, tá bom, Rafael? Seja muito feliz aqui, parabéns, muito bem-vindo, tá? Obrigado. Rafael, bom dia, seja bem-vindo ao Ribeirão Preto, sou o Reginald Decares do Tati Esportes, e eu queria que você já passasse aí para o torcedor do Pantera, o tricolor, como é conhecido aqui em Ribeirão Preto, todas as suas características, o Toninho disse aí que você tinha opções de outros clubes também, porque optou pelo Botafogo. Bom dia, bom dia a todos, muito obrigado. Então, eu sou um zagueiro que se enquadra nos padrões modernos para zagueiros de hoje em dia. O futebol evoluiu muito e, consequentemente, os atacantes também evoluíram, os atacantes estão muito mais rápidos, mais fortes. Então, eu sou um zagueiro que tem muita velocidade, dificilmente, vocês vão ver eu perdendo a velocidade para um atacante. Sou um zagueiro que tem muito boa marcação, chego muito bem no ataque também nas bolas paradas ofensivas, costumo fazer uns golzinhos aí na Série C mesmo, marquei alguns e ajudei meus companheiros. E aí você falou dos clubes interessados. Quando chegou a proposta do Botafogo, tinha algumas outras, mas o projeto que me chamou mais atenção foi aqui. Pelo fato de... desse contrato de três meses é um desafio para mim, né? Eu acho bom isso, porque faz com que eu tenha que ir bem nessa reta final de Série B, para que eu consiga mais três anos de contrato aqui. Então, foi o contrato que mais me chamou atenção. Queria agradecer também ao Toninho, ao presidente, por ter confiado no meu trabalho, ter me escolhido também. Eu sei que passou... que eles buscaram outros zagueiros também, mas me escolheram. Então, estou muito feliz de estar aqui. Rafael, bom dia, bem-vindo aqui ao Botafogo. Sou o Luiz Augusto, da Rádio CBN de Ribeirão. Queria que você falasse um pouco sobre essa situação, né? Porque, assim, apesar de você ter tido destaque pelo confiança, o seu time não passou de fase, né? E fica naquele impasse, né? Será que eu vou conseguir ainda algum clube para terminar a temporada, mostrar o meu potencial e ver esse convite agora para você jogar no Botafogo e pela primeira vez no estado de São Paulo? O que isso tudo representa para a sua carreira? Então, a gente... quando a gente entra na competição, a gente sempre entra para classificar, né? Para ser campeão. E lá a gente não foi diferente. Eu tinha o objetivo de classificar. Quando eu vi que a gente foi vivo que não dava mais para classificar e ainda faltava quatro meses da competição, a gente começa a pensar um pouquinho diferente, né? Começa a pensar que seria importante. A gente sair para um outro clube, para continuar jogando. E quando chegou a proposta, não pensei duas vezes já para seguir minha carreira, jogando agora uma Série B. E é a primeira vez que eu estou jogando no estado de São Paulo, né? Joguei em Santa Catarina, mas São Paulo é o... vamos dizer que é a capital do futebol brasileiro, né? Então, estou muito feliz de estar aqui. Essa é uma oportunidade muito boa para mim, estar jogando num clube do tamanho que é o Botafogo. Então, estou muito feliz. Você ouvia falar muito do Botafogo já? Queria que você falasse um pouquinho o que você conhece aí do tricolor. E em relação também ao esquema de jogo. Lá no Confiança vocês usavam dois zagueiros, três. Aqui o Paulo Gomes costuma usar dois ou até três, mas a preferência nos jogos acaba sendo três zagueiros. Qual que é a melhor função que você se adapta? Então, eu... quando eu recém subi para o profissional, eu joguei com o Plínio. Vocês devem conhecer muito bem aqui. Eu joguei com ele, foi minha dupla de zaga no Barra. E ele sempre falou para mim do Botafogo. Então, recentemente agora eu também joguei com o Samuel Santos no Confiança. Ele me mandou uma mensagem quando ele viu que eu estava sendo apresentado. Ele falou que aí é a minha casa, você vai se sentir muito bem, aí a torcida vai te abraçar. E aí fiquei bem tranquilo em vir. E em relação à formação lá, a gente jogou várias partidas com três zagueiros também. Joguei tanto do lado direito quanto no centro. Então, para mim, isso daí já é o tiro de letra jogando essa formação aí que a gente está jogando aqui também. Bom, e assim como a gente questionou também o Felipinho, né? Segunda-feira já tem um jogo, uma possibilidade talvez de já ter uma estreia, mesmo com pouco tempo que você está chegando para treinar, para se acostumar com o ambiente, com tudo mais. Precisando, você já está ok. E o que você fala um pouco sobre o Goiás, né? Porque é um adversário também engasgado no torcedor. O jogo de ida lá foi 4 a 0. Tem um ataque muito poderoso, né? Vocês já estão pensando no Goiás também. Então, isso aí já aconteceu na minha carreira, de chegar um dia e já ter que jogar, inclusive, partida de Série A contra grandes clubes. Então, enquanto isso, estou muito tranquilo, estou preparado, estou focado. Sei que é uma grande oportunidade. Assistir a essa partida do Botafogo contra o Goiás, como você falou aí, os nossos companheiros estão engasgados com o resultado que foi lá. Então, vou junto com eles para buscar essa vitória em casa. Engraçado que o Botafogo e o Goiás, o Botafogo já ganhou do Goiás duas vezes de 4 a 0 aqui em Ribeirão Preto, muitos anos atrás. Perdeu de 4 a 0 lá e teve um empate aqui em 0 a 0. Então, realmente, o Botafogo, pelo menos em Ribeirão Preto, é um bom histórico contra a equipe do Goiás. E você já está preparado, então, como você disse? Se precisar, já entra com a camisa... Tem uma opção? Camisa 3 ou 4? Gosta de algum número? Estou preparado, muito bem recebido pelo grupo aqui. A rapaziada é fenomenal, vocês têm que ver. Os caras deixam o jogador muito tranquilo. Você só tem que entrar dentro de campo e apresentar o seu futebol e ajudar. A única preferência que eu tenho é de estar jogando. A camisa, para mim, não importa muito não.